Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central E galera, eu trago mais um vídeo de Overwatch pra vocês hoje O primeiro foi falando sobre a skin da Sombra que vai ficar grátis pra todo mundo em breve, tá? Então tem um card aqui em cima, você pode ir lá ver as informações sobre a skin da Sombra Que você vai poder conseguir ela sem ter que comprar o ticket da BlizzCon Bom, e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre mudanças em heróis, tá? Basicamente, o Jeff Kaplan foi no fórum oficial, fazia tempo, fazia muito tempo que ele não comentava nada lá E finalmente ele fez esse comentário e até esqueci de olhar porque ele já tava tanto tempo sem postar nada Sem aparecer nenhuma novidade Que eu acabei esquecendo de olhar o fórum pra ver se tinha alguma coisa diferente E quando eu entrei hoje, eu vi que ontem ele tinha postado isso aqui, ó Ele disse que a gente vai ter algumas mudanças em breve na Phara, tá? Ele disse que eles estão tentando algumas alterações na Phara internamente, né? Nas builds deles de jogos lá E algumas dessas mudanças talvez vão chegar no PTR na próxima semana, tá? Mais detalhes ele vai dar mais tarde Então basicamente o que ele disse aqui, né? Vai vir mudança na Phara, né? Semana que vem no PTR pra gente testar Aí eu fico pensando aqui Até fiquei feliz de ler que ele não colocou uma coisa chamada rework Ele não colocou essa palavra rework Que faz eu pensar aí que ele ia mudar a habilidade do herói, né? Já pensou? A Phara não voa mais A Phara não voa mais Então eu acredito que não vai mudar nada em questão de habilidades E sim algum nerf ali na Ultimate Alguma habilidade ali que vai receber alguma modificação de dano maior, dano menor O tempo que ela fica voando ou não Então eu acredito que seja alguma coisa aí pra balancear Alguma coisa desse tipo e não muito drástico assim Mas, né? Esperar da Blizzard Em questão de mudança de heróis A gente pode esperar qualquer coisa Então eu posso estar aqui falando pra vocês isso aqui Que eu acho que não vai ser nada tão grande E na hora chegar um... Sei lá Mudamos a habilidade suprema dela Ela não joga mais mísseis, sabe? Então a gente vai ter que esperar chegar no PTR semana que vem Pra testar direito Pra saber o que vai acontecer Beleza? Assim que tiver alguma novidade eu trago Se tiver alguma alteração em outro herói eu trago também Se tiver alguma atualização Qualquer coisa que chegar no jogo eu trago aqui pra vocês Beleza? Então se inscreve aqui no canal Deixa o seu like que ajuda demais Não esquece também de comprar os seus jogos na nossa loja Parceira aqui do canal na Game for Fun Que o link tá na descrição, ok? Galera, então eu tô indo nessa Valeu, até o próximo vídeo Fui!